Começa agora a Fogo no Cachorro 6, um encontro do novo feto. Jogatinas em arcade, Caim Gold do Mega Drive, Master System FM, linguiçada na panela, primeiro torneio de mouses do Super Nintendo, Multitap de 600 reais, Playstation, Sega Saturno, Feirinha do Rolo. Eu pinguei lá dentro. Fogo no Cachorro 6, um encontro do novo feto. E tudo isso e muito mais, você confere agora no canal do U Colecionador. Eu pinguei dentro. O D.I. vai camar e agora vai ser Pai. Fogo no Cachorro 6, um encontro do novo feto. Eu pinguei dentro. Um encontro. Do novo feto. Que demais. Bora lá, vamos conhecer mais um encontro aqui, a galera aí, firme e forte. Eles estão, dessa vez chegou todo mundo cedo, né? É, ó. Eles estão emocionados, ó. O Rastro tá jogando ali um contra três. É o três, né, Pai? Ele falou que vai fazer final. Vai fazer final no contra três? O contra três é bom, que mata essa tela, Pai. A gente vem andando aqui. Esse aqui é o nosso anfitrião. O D.I. o cachorro. Agora, alguém me faz a pergunta. Por que será que ele tá com esse chapéu aí de trabalhador? Ele, pra quem não sabe, o encontro do novo feto é por causa do D.I. que vai ser Pai, né, D.I.? Eu pinguei lá dentro. Ele pingou lá dentro, Pai. E o Léo, em todos os eventos, o Léo faz final no Sonic do Master System. Só que dessa vez, olha que legal. Ele tá usando ali um cartucho ali de som pra trazer o áudio em FM ali no amplificador. Tá muito legal isso aí, mano. O pessoal tá atacando aqui, ó. É, caramba. E olha assim, aqui na mesinha aqui, ó. Tem pãozinho, tem tudo ali, ó. A Vivi tá preparando ali. Esse é o Brasil que eu quero, ó. É disso que eu tô falando. Jogatinas legais, que ponto maneiro. Tinha um pouco de tudo. Encontro e pego municipal do colecionador em São Mateus. Eu pinguei dentro. Fogo no cachorro, ciso, o encontro do novo feto. Eu pinguei dentro. Rapaziada, estamos aqui na sexta edição da Fogo no Cachorro 6, o encontro do novo feto. Vamos ver o que a galera tá jogando. O Léo, ele tá aqui, ó. Ele tá jogando o Sonic Blast do Master System. Som FM, Léo? Som normal. Som normal aqui, ó. Ali do outro lado, os meninos estão jogando um jogo lançamento, que é o Hellbolt Genesis. Né, o Fatal Fury Hellbolt novo pra Mega Drive ali. A galera tá curtindo pra caramba. Ali o Borracha ainda tá emocionado. Será que ele vai conseguir salvar esse encontro hoje, pai? Vai. Confia, né? Eles estão, ó. O Fatal também aqui, a galera tá ali. Os meninos estão todos conversando. A lojinha aqui do... A lojinha à beira do rolo. A Sam já vai mostrar o controle de procedência duvidosíssima. É, ó. Fiz que eu tô falando. Já vendeu? Já vendeu? Esse é o Brasil. Tem cartão. Tira pra nós aí, tira pra nós o direcional. Cadê o cartãozinho? Cartãozinho da loja Everton Henriquez aí, ó. Dá nada. É isso aí, ó. Tem um quietzinho que conta aí. Ah, ali, ó. Tira aí pra nós ver, ó. Ela vai virar a chavinha. Alô, Tectoy! A Sam, ela pega, ela vira. Tá na gambiarra ali, eu confia. De quanto isso? Enquanto ela tira, eu vou mostrar na lojinha aqui, ó. Tem uns cartuchinhos de procedência duvidosíssima. Joguinhos ali, Horizon Chase, Nintendo DS. Beguinha pequeno. Agressão! Dá nada! Ah, ali, ó. Que da hora, ó. Esse controle, você tira, inverte o direcional pelo analógico, ó. Dá a hora de diferenciar. Esse é cinco pontos, você falou? Nada, não, né? Esse aqui é cinco vezes cinquenta. Vezes cinquenta. Confia, ó. O Brasil, ele tá derramando tudo no chão, ó. Confia. Eita peste! Esse aqui é o resto do direcional. Dá pra você colocar no D-pad. Vamos colocar o vó. Ficar assim, ó. É o Brasil que a gente quer. Vem comigo, vem comigo! O encontro do novo Veto! As gaibotinhas aqui, ó. Tudo brincando do Uno. É nada, ó. É o Uno do Star Wars, é isso mesmo? Deixa eu ver. Ó. É isso aí, ó. As meninas brincando aqui, da hora. Aqui, ó. A Mimi tá triste? Por que você tá triste? Oi, oi, oi. Ah, 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 ah. Oi, oi. Oi, 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 oi. E a nossa festa Continua aqui, mostrando O Léo acabou de salvar o Sonic Blast Do Master System Segundo jogo ali, salvo com sucesso Os canalha ativou o modo A Mimi tá comendo de novo Dá nada Aqui ó, tá estralando O Luciano ali ó, o Hellbolt do Mega Drive Estralando legal Da hora Primeiro torneio, deixa eu passar aqui Primeiro torneio Terminator 2 Via a mouse Quem que joga torneio de Terminator 2 Via mouse pai Esse cara é doido mano Você é maluco E aí canalha Como é que é? Pinguei dentro Mostrando o ângulo da festa Aqui a galera ali Tá todo mundo reunido ali No torneio de Terminator Olha que legal Olha que legal Os caras voltam Tão tudo olhando ali Tão tudo observando ali ó Ó o Bralinho Esse Terminator Eu tenho ele pra Mega Drive Mano Isso aqui é a primeira vez Que eu vejo a galera Torneio de Exterminador do Futuro Via mouse Via mouse Via mouse Olha É o Silvestre versus o Fábio aí ó Não é no Meguinha E o Luciano ali na narração Ele tá em cima da mesinha Tá no chão não Tá em cima da mesinha Camarote tá aí O encontro Do novo Veto E o derinho o que? Eu pinguei lá dentro O torneio não para O torneio não para Camarote tá aí a milhão É esse é o Brasil que a gente quer mano Meu Deus do céu mano Que demais É só as crianças mais 35 anos de idade jogando jogo de mouse pai Torneio de mouse Chegou a hora do Leandro maior que eu versus o Fabiano O torneio aqui dos meninos é brabo hein mano E olha a concentração jogando com mouse Olha a cara das crianças mano Eu pinguei lá dentro O derinho é canaia Agora vai ser pai Fogo no cachorro Seja um encontro do novo feto Eu pinguei dentro Eu pinguei dentro É cadeira versus Karina É cadeira versus Karina O Stam e Dayton tá ali Meu Deus do céu A cadeira tá na frente com 5 mil As emoções são fortes A Karina tá perdida e consegue o tiroteio Eita peste Vai cadeira Vai Karina Vai cadeira Vai Karina Acerta o helicóptero O helicóptero Outra vez Não mata o mano não Deixa o Noia ali Não mata o Noia não O Noia tá ali Tá tentando morrer Eu pinguei lá dentro A cadeira tá abrindo quase 16 mil pontos A Karina tá desesperada Desesperada Vai boda O outro botão tá camíssil O outro botão tá camíssil Aperta os dois botões do mouse Meu Deus do céu O que tá acontecendo Meu Deus 17 é 16 Eita A Karina vai virar A Karina vai virar A Karina vai virar A Karina virou A Karina virou Quem vai virar Quem vai virar Quem vai virar Karina vai virar Encontro maneiro Tinha um pouco de tudo Um encontro intermunicipal do Colecionar na douro em São Mateus Eu pinguei dentro Fogo no cachorro Fez um encontro do novo feto Eu pinguei dentro Efeito bom é assim borracha Esse é o Brasil que a gente quer E olha só gente Essas daqui são as linguiças do novo feto É carai A galera tá firme e forte no torneio E o da hora é o que mano? Porque o encontro é isso A galera tá jogando torneio de mouse Do Super Nintendo Aí tem um louco ali Fazendo narração E tá todo mundo ali Vibrando na televisão O jogo Terminator 2 mano Esse é o Brasil Que todos nós queremos mano O Hellbolt aqui ó Roubou a cena do negócio O Deirinho vem chegando ali ó Vem chegando ali Com mais refrigerante Pra abastecer a festa Opa! Um zoom no cofrinho E o Deirinho tá como? Vim E desse outro lado da festa O Master System FM Tá estralando ali Vem chegando E ó mano A festa tá da hora Tá bonita mano É um dia gostoso Abençoado E esse é um encontro Intermunicipal Do grupo de Whatsapp Do meu colecionador E o Regialdo Ele vem chegando Na festa ali ó Mano Quem que coloca Uma televisão dessa aqui pai? Se cair essa televisão Vai morrer gente lá embaixo Mano E essa Que demais Vem chegando o Regialdo A festa Dá nada Deram um microfone Pra que ele nóia ali E olha só O Deirinho Ele tá ali ó Queimando as linguiças tudinho As linguiças do Novo Feto Já era mano Meu Deus Eu nem cruxeiro Eu só vim pra brincar Fogo no Cachorro 6 O Encontro Do Novo Feto É muito foda Fogo no Cachorro Fogo no Cachorro Fogo no Cachorro Fogo no Cachorro É fogo no Cachorro Fogo no Cachorro É lindo isso vai É lindo isso bem É lindo isso vai É lindo isso bem O Fogo Fogo no Cachorro Fogo Fogo Faz barulho Eles estão, pai Chegou a hora especial Temos o pai do ano aqui agora Você vai ganhar um presente, cara Peraí, Dery, você fez o quê? Eu peguei lá dentro Peraí Ó, presente de surpresa A gente está fazendo isso por você, tá? Cuidado Nem nasceu Olha a apreensão da galera aqui, ó Vai mandando um oi, gente Olha só Todo mundo aqui na apreensão É um Zênix Ó, vamos ver, vamos ver Presente do novo feto, tá? Não é pra você, não Ele ganhou um brinde pra ganhar o leite Mostra o pessoal, mostra o pessoal Dery Isso aí não é pra... Melhor Eita, péssimo Calma, calma Isso aí é válido só pra um filho, tá? Isso aí é um papo de figurinha Pera Abre a figurinha Ah, meu Deus Olha a figurinha, a figurinha Olha a apreensão da galera Como que está a galera Uhul Olha a figurinha Olha as figurinhas O quê? As figurinhas são as figurinhas... Caralho, você viu? Olha aí, ó As figurinhas do seu casamento, Darinho? Não Não, não, caralho Não, é a foto da pingada É a foto da pingada, pai É a foto da pingada, pai Meu Deus do céu, mano Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É a foto da pingada, a foto da pingada Eu não queria dizer nada não, mas aqui a figurinha é premiada Calma, deixa eu explicar Daqui dois meses ele vai buscar o brinde Me mandaram, me mandaram só nove fotos Segura, Regialdo, segura, segura Só que são dez espaços Oh, que bonitinho Mas isso foi providencial Olha só Porque a premiada vai ser depois que eu não nascer Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Beija Beija, beija Fala, Darinho Darinho, você fez o quê, Darinho? Figuei lá dentro Que momento lindo E olha, escuta, escuta Tocando musiquinha do Sonic 1 em FM Caramba, mano E olha só a galera de outro ângulo Mostrando pra vocês aqui, ó Os melhores momentos do Fórmula 1 Cachorro 6 O encontro do novo feto Tá curtindo? Já se inscreve no canal Deixa seu like Que a festa tá só começando, borracha E olha só, gente Esse aqui, ó É o presente do novo feto A galera trouxe vários pacotes de fralda Aqui pro Deirinho, ó Pra fortalecer o relacionamento dele Regialdo chegou no meio da festa, pai De novo O som A galera jogando aqui, ó Um Cyber X9 do Master System Joguinho bom, hein? Joguinho bom O encontro do novo feto continua E outra Em The Party Up Camp É a final de Terminator 2 Rodando com dois mouses aí, pai A galera tá emocionada aí, ó Vamos que vamos Eles estão, pai Eles estão Olha essa final Olha essa final Que emocionante Esse é o Brasil que eu quero Eles estão lá É uma disputa De mouse a mouse, pai Olha a concentração dos meninos E o Deirinho O Pinteiro Acredito Olha só a pontuação A pontuação dele é essa daqui lá em cima Tá vinte e nove mil A nove mil e cem, mano Meu Deus do céu, mano O Tatu tá arregaçando É o Tatu versus o André Vem comigo Um encontro Do novo feto Meu Deus Tá acirrado Quarenta mil É a final É a final Quarenta mil Meu Deus do céu Que final emocionante Acredito Eu Acredito É uma final emocionante Da quarenta e três mil É quarenta e dois Quem bater cinquenta Vai ganhar a premiação Vai ser campeão Quem será Vai ser campeão Meu Deus do céu A galera tá indo ali A galera tá emocionada Vambora Quarenta e três mil É quarenta e três mil Dá pau a pau Quem vai bater cinquenta e oito Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e nove Quarenta e nove Quarenta e nove É É É Campeão É Campeão É Campeão Que a glória Prêmiação Premiação Aí ó Mostra os joguinhos Mostra os joguinhos É É Boa Segunda A revista A revista Show Mostra a revista Aí Te dá fotinho aí Todo que você feliz Aí ó Boa 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 Junta 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 O encontro Do novo Feto E a galera tá jogando um jogo de playstation Station 1 ali ó Um tal de Poi Poi Ali ó Eles estão ali É uma chave de quatro players aqui E olha só Tem narração do Silvestre Tem narração Regi Alto chegou Vem chegando com todo mundo A galera tá jogando ali ó Olha só Olha só Os meninos Tá emocionados ali mano E outra É um multitap Esse multitap Aqui tem história em baixo Meu Deus O narrador Tá maluco Gente Meu Deus do céu O encontro Do novo Feto Tá maluco Eles estão Corragem Você é maluco O encontro do novo Feto Tá acontecendo Com sucesso Os presentinhos Do novo Feto E essa daqui São as linguistas Do novo Feto É cara É disso que eu tô falando E o derinho E o menino Tá ativado na mortal Ali É pai Mano Esse locutor Aqui tá louco Esse locutor Tá louco O Luciano Não saiu Atrás da árvore É cara É o O cu Não saiu Atrás da árvore O Luciano É embaçado A aeronave Tá Pega o coração O Luciano Tá na estratégia De campeonato O Luciano Tá maluco Eita Pedra 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 O próprio canal Tá no seu Desta manhã O locutor Tá maluco Na primeira partida Ele tá entendendo O jogo Agora Agora O Luciano O encontro Do novo Feto Tá lá pai A galera Todo mundo se divertindo Todo mundo sendo feliz Ali ó Esse é o Brasil Que a gente quer E é a batalha Das gaivotas As gaivotas Tão lutando Vamos ali A galera Tá ali O derinho Derinho no encontro Do novo Feto Não dá nada É cara É disso que eu tô falando Vamos ver Todo mundo aqui Feliz Aqui ó É carai Eles estão As gaivotas Tão jogando O jogo tá legal O jogo tá indo O desafio é brabo Só vamos pai Só vamos Eles estão Vem chegando aí A galera No encontro Do novo Feto André São danada Eles estão Vem chegando ali ó É caramba É disso que eu tô falando Vem chegando ali ó E as linguiças Do novo Feto Tá ativada Da pai Lembrando Borracha Tá acompanhando Já se inscreve no canal Deixa seu like Porque isso ajuda demais Combinado E a galera Tá ativada aqui No encontro do novo Feto Um dia muito bom Um dia maravilhoso A gente vem chegando aqui A Mimi Tá comendo de novo Né Mimi Tá ativada Tá ativada É o meu garoto Não sai do Do Saturn ali ó Dá nada Os gaivotas Tão voando Jeremias Já veio Só veio Só vender Só Dá nada Olha que da hora As meninas jogando aqui Gazema Alguém desligou Meu Mega Drive Não sei o que aconteceu Vamos ver o que o menino Tá jogando Tá jogando um jogo Do Mickey Ali do Do Master System Também Tá indo Legende of Illusion Legende of Illusion E a mesa agora Já tá destruída O pessoal já comeu Foi tudo aqui Mas que festa Da hora O sentido da vida É pingar Dentro Todo mundo Feliz Comendo Bebendo E curtindo Sonho O evento Do feto É só para Ser emocionado Eu pinguei Dentro Há fogo no cachorro Seja mais que um sonho O novo feto Não vai nascer Ele vai ser estreado Eu pinguei Dentro Fogo no cachorro Seja mais que um sonho O novo feto Não vai nascer Ele vai ser estreado Eu pinguei Dentro Borracha Estamos aqui Na final do joguinho De Xico 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 B O jogo é Poi Poi Do Do Playstation 1 Aqui Em primeiro lugar O Silvestre Canália Ganhou Ganhou um uno De origem duvidosíssima É Sobe aí Sobe aí É É Faz um pod Faz um pod Aí Segundo lugar Robson Robson aí Ganhou uns cartuchinhos De origem duvidosíssima Boa O Silvestre Aí Pera aí Pera aí Pera aí Em terceiro lugar Alô Região Olha a foto dos três Olha a foto dos três É Caramba Nós filmamos e tiramos a foto ao mesmo tempo Nós É Que demais A foto do mundo aí não dá nada Pai Do novo feto Um encontro Do novo feto Do novo feto Que demais Uhul E as linguiças do novo feto Tá ativada Nosso amigo Jeremias Tá triste Não vendeu nada Rapaz Respeita a doença Desse borracha Ele tirou o Super Nintendo De lá Pra desinstalar o Master Pra tentar salvar Esse contra do Super Nintendo Aqui hoje Fala eu vou salvar Fala eu vou salvar Fala Eu crime Mas A Sam segunda A Vivi E a Karina tava comendo Ela tava É verdade Dava nada O borracha tá ativado ainda Mano Olha só Tá no penúltimo mestre De contra do Super Nintendo Pai Olha que obra linda Meu Deus do céu Mano Que obra linda Papai Que obra linda Será que o macho vai salvar hoje Mano Será que ele vai salvar Ele tá concentrado O Silvestre tá ali O Andrézão Tá nada Eles estão Tá lá pai Dispulsa 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 Ele zerou Ele zerou Ele zerou Ele zerou Ele zerou Tá lá Olha só a doença Do Regialdo Pega a visão Ele tá rodando Uma mão das assassinas Do Mega Drive Mas ela é linda Muito mais do que linda Muito mais do que linda Muito mais do que linda Ele deixa doida É demais É o fogo no cachorro 6 O encontro do novo Pé Galera tá no bate-papo Aqui da hora Regialdo tá na brisa Muito louca ali Que viagem é essa região Meu Deus do céu Rodando no meio Olha os fios ali Gente Vamos ver a galera Jogando ali As caivota Estão jogando Um jogo chamado Açúcar 120 E as meninas Tá ativada No rolê Aqui ó Os meninas Aqui ó Lançou logo Um Metal Slug Brasilzão Que a gente quer E o Luciano Aqui também Tá ativado No rolê Pai Dá nada Vem uma fotinha Dá nada Dá nada E nesse momento O Silvestre E o Regialdo Estão jogando ali ó Um Aero Fighters Ali do Super Nintendo É carai É disso que a gente Tá falando mano O evento já tá de noite Galera tá linda ali ó Estão sobreviventes O Derinho ainda Continua comendo Ninguém dentro né Derinho Ninguém dentro Ninguém dentro Ninguém dentro Ninguém dentro Ninguém dentro Esses Derinho é fácil A menina lá no fundo Lá mano A menina doida lá Lá no fundo Lá nas estrelinhas Você é maluco Olha lá pai Olha a loucura Que aquela menina Tá fazendo Olha A menina tá fazendo Loucura ali Você é doido Mas vamos dando Aquela passeada Pelo evento Vamos lá vir Luciano tá jogando Um Tolerância Zero Sai do celular Dá atenção pra mim Vem ali Deixa eu ver A Mimi tá comendo De novo Os menina Acabou de salvar O Metal Snug Ali ó É caramba Seis é brabo Memo É caralho Os menina é brabo Metal Snug Foi bom Dois Três Três O X Metal Snug Tá lá pai Metal Snug Do PS1 Vem comigo O Encontro Do Novo Feto No final de festa Todo mundo Já tinha vivido Esse sonho Esse sonho E o Delirio Era o único que tinha Já tinha pingado Outra palavra E o Novo Feto Tá só aguardando O seu dia Pra ser estreado Eu pinguei dentro Eu pinguei dentro Afogo no cachorro Rapaziada Nós estamos aqui Na mesa de Uno Olha pra mim Aí gente Pelo amor de Deus Eles estão O Encontro Do Novo Feto A galera Tá no X1 Monstro No Uno Aqui pai E olha que legal O Borracha Tá ali no Metal Snug Ali Não dá nada Olha a concentração Do menino ali Olha Que demais Oxi Oxi Olha ela Tá roubando Tá fazendo massa Ali E olha só O Luciano Ele tá ali No Tolerância Zero Ali do Mega Drive É da hora Enquanto a gente vai jogando Ali a galera vai jogando Jogando pro videogame O Borracha Tá no final Do último mestrão Do Metal Snug Pai Pela segunda vez Pela segunda vez Tá lá pai Tá lá pai Eles estão Mano Que a glória Está lá pai Tá lá mano Que a glória Eles estão Finalizado mais uma vez Com sucesso Duas vezes Nossa Salvou duas vezes Dupla Tá lá Tá lá pai Eles estão Pai A partida A partida Começou braba Aqui ó A Catarrentinha Aqui Jogou mais dois O Chuchu Jogou mais quatro O Derinho Jogou mais dois Deu oito E agora Meu Deus Vejado mais quatro O André Zé Vai comprar Doze Meu Deus do céu Mano Não dá nada Mano Tá partida A bonita da peste Mano Eles estão Um encontro Do novo Feto Tocando Street of Rage Olha que da hora Esse é o Brasil Que a gente quer Mano É a fogo No cachorro 6 O encontro Do novo feto Mano Cabralinda papai Eles estão Peraí Peraí No novo feto No novo feto E o Luciano Tá ali ainda No Tolerância Zero Será que ele salva hoje Gente Sim Com certeza E já são quase Nove horas da noite Tá ali ó Leandro Maior Que eu Versus Everton Henrique Eles estão jogando ali O Sonic Bash V2 Pra Mega Drive É uma versão Modo Versus Muito louco E o canal do colecionador Vai longe Vai buscando E vai buscando longe Olha essa batalha Olha que da hora Quem vai ganhar Olha o tempo Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Tá lá pai Quem ganhou Quem ganhou É Bertone Henrique Oferecimento Fogo no Cachorro 6 Um encontro No novo feto Rapaziada Chegamos no final Da Fogo no Cachorro 6 Eu pinguei lá dentro O encontro Do novo feto Rapaziada Valeu mais um evento Valeu Valeu Qualidade hein Rapaziada que tá acompanhando Essa foi a Fogo no Cachorro 6 O encontro do novo feto Nosso anfitrião dessa vez O Derinho o Cachorro Pingou dentro E a mulher liberou A mulher liberou o Rejalto pra vir Ganhou um controle de Play 1 Um de Mega Já não vai sair Um de Mega O Everton Henriquez ganhou um presentinho O André emocionado ali ó O Luciano Cavivi ali Não dá nada Quem mais ali A Karina deve tá comendo alguma coisa O Leandro maior que eu Você viu isso? Cadê-la? Eu tô vendo Que demais Mais Vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Um encontro Do novo feto 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 Assistiu o vídeo inteiro Dita a palavra Parabéns Porque o Derinho vai ser pai Considere se tornar um membro Ou ajude o canal Com o Pix O Colecionador Claro Só se você quiser E qualquer valor ajuda demais Veja os últimos vídeos do canal Que estão bombando O Colecionador no Paraná O Colecionador em Fortaleza Ou então A última edição Na Fogo no Cachorro 5 Muito obrigado Deus abençoe Eu pinguei lá dentro Eu pinguei lá dentro Deus abençoe Obrigado.